Chocotour de volta aqui no Biosete, um centro de reabilitação física e bem-estar que você já conhece, sabe que é completíssimo. Eu já mostrei aqui, gente, a área de musculação, hidroterapia, reabilitação neurológica e, é claro, preparei aí nesse mês das mães, um mês muito especial, promoção pra você aqui no Biosete. É por isso que eu tô aqui com a Bruna. Tudo bom, Bruna? Tudo jóia! Ela vai me ajudar aí a contar pra vocês como é que essas duas promoções vão funcionar. A primeira, pro pessoal aí da internet, é na fanpage, né isso, Bruna? Isso mesmo, a promoção é muito legal. Curta e compartilhe nossa fanpage e você vai estar concorrendo a um tratamento estético facial. Então vamos contar logo qual é a fanpage pra pessoa poder já acessar. Isso, é www.facebook.com.br Biosete. É fanpage, hein galera, não é o Facebook. Isso aí, ó, presta bastante atenção e você já vai lá e já vai conhecer também essa promoção e eu achei muito legal esse presente aí, tenho certeza que sua mãe vai gostar. Agora, pra quem não curte essa coisa de internet, é lógico que tem uma outra possibilidade aí pra ganhar presente também aqui no Biosete, não é isso? Sim! Vem aqui no Biosete, faça uma aula experimental de dip, pilates ou musculação e você vai estar concorrendo também ao kit da Adpus. Muito bonito! Olha, gente, que fantástico! São dois ótimos presentes, com certeza. E aí você deve estar se perguntando por que eles vão dar aí um tratamento de pele pra minha mãe. É porque aqui quando a gente fala que é completo, é completo mesmo, né Bruna? Completíssimo! Tem todo aí um tratamento facial, corporal, que você também pode fazer aqui, masoterapia. Quer dizer, gente, só falta você vir conferir aqui, conhecer o Biosete. Vamos fazer o seguinte, faça o endereço pro pessoal, Bruna. É na rua Dr. Ciro Lopes, em Jardim da Penha. Isso! Telefone é 3026-0020. Então, gente, faz o seguinte, vem conferir, você vai se surpreender com o Biosete. Transcrição e Legendas Pedro Negri